Vamos aqui agora mostrar como é que a gente vai fazer para organizar uma mala para uma viagem simples Aí a gente coloca esse saquinho aqui que tem todos os tamanhos e que você pode encontrar no shopping Tem umas lojas de utilidade, o Ferreira Costa, o Tokstok E isso aqui, você no final da viagem Você vai pegar no hotel, botar toda a sua roupa suja Vai colocar aqui e pede para qualquer camareira para o aspirador emprestado para poder secar Isso você vai ganhar muito espaço Aí a gente começa com a calça comprida A gente coloca uma calça comprida O ideal, dependendo da quantidade da viagem é que tenha duas calças compridas Uma jeans, uma preta Que é coringa, porque você combina com tudo Pijama Pijama ou camisola como for A gente coloca aqui dentro, tudo bonitinho Sem muito mistério E arruma um cantinho aqui Uma camiseta, uma blusa para cada dia de viagem Se for para um lugar mais frio Se for para um lugar mais quente Umas duas blusas Coloca uma peça mais arrumada Uma pecinha que você, mesmo com calça giz, com camiseta Que você coloca e que você vai ficar arrumada A gente coloca uma calcinha por dia E nada de muita sacolinha Nada de muita coisinha Esses saquinhos que a gente tem em casa Todo mundo tem Quem tem aquelas coisinhas bonitinhas É legal, mas toma espaço em mala Coloca uma saia Porque é uma coisa que, dependendo do local Dependendo, se for frio Não vale a pena Mas se for temperatura média Dá para se usar uma saia A grande dica é sapato confortável Muito sapato confortável Pega um tênizinho Pega um tênizinho daqueles que já estão sambados Que já está bem Morinho Porque senão A viagem pode estragar Já vi muita gente Em viagem Com o pé machucado Outra dica Nada de fazer manicure Pé Um dia, dois dias Antes de fazer viagem Porque se tira um bifezinho Com o pé fechado Em viagem De meia De bota de sapato Para cicatrizar Demora muito E você passa a viagem inteira Com o pé inflamado Ter cuidado com a escova Botar no saquinho Botar perto de uma roupa Que não vá desfiar Não colocar coisa que derrame E se colocar Tiver shampoo Que ela tiver aberto Coloca num plásticozinho E bota dentro Para não ter o desfrazer De quando chegar Encontrar tudo Molhado Não tem muito mistério Não Não tem muito mistério Ainda ficou bastante espaço Mas esse espaço aqui Com certeza Você vai Utilizá-lo todinho Na viagem No destino Com as contas E com tudo Fechou aqui Outra dica importante Não deixe de botar Identificação na mala Isso é importantíssimo Coloca identificação Coloca nome A gente pensa que não é importante Mas é Em caso de perda Isso ajuda Bastante Bastante E colocar Um cadeadozinho Pronto Acabou Sem mistério Us também Um cadeadozinho Legenda por Sônia Ruberti